Oi, hoje eu vou cavar fundo e fazer um verdadeiro raio-x para mostrar para vocês as verdadeiras diferenças entre a vermiculita e a perlita, que são dois materiais que muita gente, mas muita gente mesmo usa completamente errado. Afinal, quando que eu devo usar um e quando que eu devo usar outro? E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a usar a vermiculita e a perlita a seu favor para deixar as raízes da sua planta mais saudáveis do que nunca, evitando problemas que são super comuns com quem não conhece as verdadeiras propriedades desses dois materiais incríveis. Eu sou Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Cultivando. Em primeiro lugar, deixa eu apresentar vocês para esses dois materiais, né? Olha, essa daqui é a vermiculita, que é esse material fofo, muito leve mesmo, e que é facilmente encontrado aí em lojas agropecuárias e também em lojas de planta, em gardens. Agora, da onde que vem ela? Eu não sei se vocês já repararam na areia do rio, pelo menos eu tenho aí uma lembrança em parquinhos quando eu era criança, tinha umas plaquinhas douradas, pequenininhas, que são de um mineral chamado de mica. Apesar de parecer uma plaquinha única, na verdade elas são várias camadas de plaquinhas juntas. E essa mica é colocada no fogo e aí ela se expande, ela cresce que nem uma pipoca, e aí você tem a mica expandida ou vermiculita expandida. E por acaso, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, por isso que é relativamente fácil de encontrar aqui. Aí o resultado é um grão fofo, cheio de camadas ainda, e vãos aqui no meio, como se fosse aí um croissant feito de várias camadas. E é bom que ele passou pelo fogo, então ele é esterilizado também, não vem com nenhum problema junto com ele. E se você pegar uma vermiculita expandida dessas e esmagar ela, você vai ver que ela se achata, olha. Fica parecendo a mica original, ó. É daquele jeito, é mais ou menos assim. Uma coisa que é bom você prestar atenção é que nos gardens e nas lojas é comum você encontrar três tamanhos de vermiculita. Tem essa daqui que é a mais fina, tem a média e tem a mais grossa. Às vezes tem até mais grossa do que isso. Geralmente, essa mais fina aqui não é a melhor para você usar nas plantas. A partir da média até a mais grossa é melhor, tá? Geralmente eu uso a média, assim, que é a que mais encontro. Essa mais fina aqui geralmente é usada para construção civil. Não me pergunte para quê, me parece que é tipo um isolante acústico, alguma coisa assim. Se você souber qual que é o uso de verdade, aí você comenta aí embaixo. Já a perlita é esse outro material aqui, branquinho. É mais leve ainda do que a vermiculita. E ele virou uma febre, assim, principalmente nas suculentas e nos cactos que não gostam de encharcamento nas raízes. E aí vocês vão entender também nesse vídeo se isso faz sentido mesmo ou não. Ou então isso aí é um grande equívoco. Ele é tão leve que lembra aquelas bolinhas de isopor. Se eu soprar, isso aqui ia sair tudo voando, mas acho que eu não vou fazer isso não. E a perlita, na verdade, é uma pedrinha que eles encontram aí normalmente perto de regiões vulcânicas, que é uma rocha vulcânica. E aí eles pegam essa rocha e também assam ela no fogo e aí ela estoura que nem uma pipoca. Então essa daqui é praticamente, literalmente, é uma pipoca mesmo de rocha. E aí a gente tem a perlita expandida. Só que tem um detalhe, né? O Brasil não tem vulcões, assim, então é muito pouca produção que existe aqui no Brasil da perlita mesmo. Então a grande maioria da perlita expandida que a gente tem é importada de outros países, o que deixa ela um tanto cara aí, sabe? Comparado com outros materiais. Mas, mesmo assim, como a gente não mistura tanto, assim, no substrato, ainda é viável pra gente usar em algumas plantas que a gente tem em casa. Porque a gente usa ela misturada no substrato, como um melhorador aditivo e não ela sozinha, né? Agora, se você olha bem de perto mesmo a perlita, você vai ver que ela é cheia de furinhos. E esses furinhos aqui são quem dá a aeração e segura alguma água também. E se você esmagar essa perlita, vocês vão ver que ela se esfarela. É diferente da vermiculita. Agora, vamos entender na prática as duas imensas diferenças que existem entre uma e a outra. Mas antes, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo. E aproveita e ativa as notificações de novos vídeos clicando no sininho que aparece. Assim, você não perde vídeo nenhum aqui do canal cultivando, né? Eis a primeira grande diferença. Vamos ver quem que segura mais água ou menos água. A perlita, a vermiculita ou a terra vegetal? Para testar, eu peguei um vaso aí com um pouco mais da metade de terra vegetal, um outro vaso com um pouco de perlita e outro com vermiculita. Aí eu peguei esses três vasos e pesei esses materiais secos para ver quanto que eles têm aí de peso sem água nenhuma. E aí, para saturar, encher de água mesmo esses materiais, eu mergulhei os três em três potes de água. Eu usei cachepôs aqui, mas porque eu não tenho baldes aí, três baldes separados. Mas aí eu mergulhei a perlita, mergulhei a vermiculita e a terra vegetal e deixei eles lá embebidos para encharcar eles. Depois eu levantei eles e deixei o excesso de água escorrer para aí eu pegar esses três vasos e pesar eles depois da água ter drenado. A perlita segurou mais ou menos uns 164 mililitros de água, o que é mais ou menos aí uns três copinhos de café daqueles plásticos pequenos assim de água. Parece razoável, né? Até que bastante. Mas quando a gente compara com a vermiculita, essa daqui segurou 300 ml de água. É um copo daqueles maiorzinhos mesmo e é praticamente o dobro de água do que segurou a mesma quantidade de perlita. É bastante diferença, né? E dependendo da situação, essa diferença pode ser maior ainda. Então aí a gente já vê a primeira grande diferença, né? A perlita, como ela não segura muita água, talvez ela seja menos interessante aí para uma sementeira, por exemplo, para a gente semear coisas que precisam de água toda hora, do que uma vermiculita que segura a água com mais facilidade, segura uma quantidade maior por mais tempo. Então, para as sementeiras, a vermiculita parece mais interessante. Já para as suculentas que gostam da terra um pouco mais sequinha entre uma rega e a outra, você usar vermiculita demais talvez possa segurar a água por tempo demais lá e as raízes podem não gostar. Já a perlita, hum, parece mais interessante para as suculentas. Mas as diferenças não param por aí, não. A principal característica desses aditivos aqui de terra é a drenagem. Então vamos entender quem que drena melhor aqui. É a perlita, é a vermiculita ou é a terra vegetal? Drenagem é importante porque as raízes das plantas, mesmo das plantas aí que gostam de bastante água, precisam de ar para poder respirar. Algumas raízes precisam de mais ar chegando até elas do que outras. E se a terra fica encharcada, o ar acaba não chegando até essas raízes e aí existe uma possibilidade bem grande de aparecerem podridões das raízes. As raízes morrem afogadas e aí quem é favorecido são fungos e bactérias que atacam essas raízes. E entenda que quando eu falo de drenagem, eu estou falando qual é a capacidade que essa terra tem de deixar o excesso de água escorrer e ir embora, sem ficá-la presa lá no meio dos grãos. Se você for pensar em uma terra do chão, aquela terra ruim de drenagem é aquela que fica com água empossada com muita facilidade, tá? Então como que a gente testa isso? Eu testei passando um litro de água, eu virei um litro de água em cada um desses vasos e vi quanto tempo que demora para essa água toda escorrer lá para baixo. Esse daqui, o primeiro vaso foi o de terra vegetal, então eu joguei a água e esperei, esperei, esperei até a água toda escorrer. E essa água levou 6 minutos e 30 segundos para escorrer, já deu para ver que a drenagem não parece o forte dela, demorou um tanto, né? Vamos ver se a perlita e a vermiculita vão melhor do que isso, né? Agora vamos ver como é que foi o desempenho da vermiculita. Eu virei aí um litro de água na vermiculita e vamos ver quanto tempo que leva. Nossa, foi só 16 segundos, foi bem rápido mesmo, né? E a textura dela depois que a água drenou parece que fica bem solta, né? Parece que o ar vai entrar muito bem aqui para as raízes respirarem mesmo logo depois da gente molhar. Agora vamos ver a perlita, como é que ela foi? Será que foi mais rápida do que a vermiculita? Opa, nossa, foi mais rápido ainda? Foram só 13 segundos. É pouca diferença, né? Mas ainda assim foi mais rápida. E a perlita, como fica com vários porinhos aí livres para o ar entrar, ainda é campeã em aeração para as raízes. Então em drenagem ela é campeã ainda, viu? Porque como onde tem água não tem ar e como a vermiculita segurou mais água, então a perlita ainda é campeã zona aí de aeração. E olha, depois a perlita ainda ficou bem soltinha mesmo, bem solta. Agora já se passaram dois dias desde que eu fiz esse teste, deixa eu mostrar aqui para vocês como que estão esses materiais hoje. Vamos lá, olha, lembrando que não tem nenhuma planta aqui, né? Mas, ó, a terra vegetal está assim, ó, está com essa textura aqui. Não está solta, está bem barrenta aqui, ó. Então, ela está com essa textura aqui. Já a vermiculita, olha, hum, ela está bem soltinha, está bem fofinha, né? É bom, isso é muito bom. Só lavar minha mão lá um pouco. E ainda está úmida, viu? E essa daqui é a perlita, olha, a perlita está muito soltinha. Ainda tem um pouco de água aqui e está bem solta mesmo. Hum, campeã mesmo de drenagem, sem dúvidas. Mas, com certeza, em termos de drenagem, as duas são muito boas. Lembrando que essa terceira aqui é uma terra vegetal, viu? Não é substrato bom aí de plantas, não. É uma terra mesmo vegetal. É aquela opção mais barata que tem nos gardens. Então, quando usar uma delas e quando usar outra, é uma boa opção. Olha, como a perlita tem essa característica de drenagem e segurar pouca água, ela é muito boa para aquelas plantas que gostam das raízes mais sequinhas entre uma rega e a outra e não gostam de terra encharcada jamais. Então, esse é o caso de cactos suculentas e outras plantas aí que gostam dessas características da terra sempre mais sequinhas. Já para aquelas plantas que gostam aí, que nem as samambaias, gostam bastante de umidade, sempre disponível um pouco de umidade lá. Mas, se você deixar a terra encharcada, empapada, sem ar entrando nas raízes, essas raízes apodrecem. Logo, isso também acontece com as marantas, por exemplo. Então, essas plantas se beneficiariam bastante de você misturar um pouco de vermiculita nessa terra, porque essa vermiculita vai colocar drenagem na terra e mesmo assim vai continuar segurando uma boa quantidade de água lá para elas. Para essas plantas, é interessante você misturar, então, vermiculita, porque a vermiculita vai manter a água lá na terra disponível por mais tempo, mas vai continuar dando aeração e vai deixar essa terra super drenante ainda, sem água empossada. Então, essas raízes vão poder respirar à vontade lá. Isso é importantíssimo para elas ficarem saudáveis, viu? Vocês talvez já tenham percebido isso aí nas marantas, nas alocásias, elas precisam de aeração. E também para sementeiras, para estacas e para reproduções de plantas em geral, a vermiculita parece uma boa opção, né? Porque ela mantém essa terra aí, aliás, ela mantém a umidade por mais tempo e ela é bem fofinha. E antes de eu mostrar para vocês na prática como vocês podem usar esses materiais no seu substrato, misturar eles lá da forma correta, eu queria só te dar um recado. Agora, se você é fã do canal Cultivando, você pode mostrar todo o seu apoio se tornando um membro do canal. E se você aprende bastante com a gente, essa é uma forma de você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos cada dia melhores. Para saber mais, é só clicar aqui em Seja Membro. Mas Gaspar, você falou de misturar aí no substrato, mas eu posso usar só a vermiculita ou só a perlita sozinhas? Em algumas situações você até pode, tipo, para você fazer uma semeadura aí, fazer uma sementeira, até tem gente que usa só a vermiculita sozinha. Ou para fazer estacas também, você também pode usar a vermiculita sozinha ou até a perlita sozinha. Mas geralmente, a melhor das situações é quando você mistura esses materiais no substrato como um aditivo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer essa mistura de um jeito que funcione bem. Então, vamos melhorar aqui as características de um substrato, tá? Não é uma terra vegetal, esse já é um substrato, que geralmente funciona melhor. Mas então, eu vou colocar aqui uma parte, aliás, vou colocar quatro partes de substrato. Então, um, dois, três, quatro partes de substrato e colocar uma parte de perlita ou vermiculita. Então, eu vou colocar aqui hoje a perlita, perlita. Então, a gente coloca aqui uma parte de perlita. E aí, a gente mistura aqui. E você pode ver que a perlita se mistura muito bem. E aí, você enche o seu vaso. Você pode usar aí numa suculenta, num cacto, por exemplo. Você pode misturar até aí um limite de meio a meio. Ou seja, uma parte de substrato para uma parte de perlita ou vermiculita. Vai muito da sua escolha e dos seus testes para ver o que funciona melhor. Aí, Gaspar, mas eu posso misturar perlita e vermiculita no mesmo substrato? Sim, em alguns casos você pode. Porque elas não são opostas. Na verdade, o que acontece é que você consegue... Se você misturar, às vezes você consegue deixar a terra super deranante. E mesmo assim, segurando uma certa quantidade de água. Então, é normal que você misture também um pouco de vermiculita, um pouco de perlita no substrato. Unindo as melhores características das duas partes. Agora, se você olhar lá no Garden o preço da perlita, achar ela é muito cara mesmo. Aí você tem uma outra opção também de material, que é a casca de arroz carbonizada. Que em algumas regiões é bem barata mesmo. E ela tem características muito parecidas com a perlita, aliás. Ela é muito leve, segura pouca água e drena muito bem também. A carbonizada é melhor porque ela não corre risco de fermentar, viu? A crua tem algum risco dela começar a fermentar lá no substrato e não é muito bom. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau.